Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é Teste de Gravidez O que você recomendaria ou acha que deveria ser feito perante os seguintes 4 casos de gravidez Primeiro quadro O pai é asmático, a mãe está tuberculosa, tem 4 filhos O primeiro é cego, o segundo é surdo, o terceiro morreu E o quarto tem tuberculose, a mãe está grávida de novo Você recomendaria o aborto nessa situação? Segundo quadro Um homem branco viola uma menina negra de 13 anos E esta ficou grávida Se você fosse o pai dessa jovem, você recomendaria o aborto? Terceiro quadro Um pastor e sua esposa enfrentam problemas econômicos muito fortes Já tem 14 filhos, são realmente pobres Considerando a sua extrema indigência Você recomendaria a esposa desse pastor que abortasse o seu 15º filho? Quarto quadro Uma jovem está grávida, não está casada E o seu noivo não é o pai do bebê que está esperando Você recomendaria que ela abortasse? Conclusões Se você respondeu que sim em alguma das situações anteriores Preste atenção no que eu vou te dizer a seguir No primeiro caso, o pai asmático e a mãe tuberculosa Tiveram quatro filhos O primeiro cego, o segundo surdo, o terceiro morreu E o quarto tinha tuberculose A mãe estava grávida de novo Você teria ajudado a matar um dos músicos mais brilhantes do universo Caso recomendasse o aborto? Porque Beethoven teria sido abortado No segundo caso, um homem branco viola uma menina negra de 13 anos E esta ficou grávida Se você recomendasse o aborto Você teria ajudado a matar uma das cantoras negras mais famosas do mundo Ethel Walters No terceiro caso, um pastor e sua esposa Enfrentam problemas econômicos muito fortes Já tem 14 filhos São realmente pobres Se você recomenda o aborto Você teria ajudado a matar um dos grandes pregadores do século passado Que se chamou John Wesley No quarto caso, uma jovem está grávida Não está casada E o seu noivo não é o pai do bebê que está esperando Sabem quem você teria ajudado a matar caso recomendasse o aborto? Você teria ajudado a matar Jesus Cristo Todos temos o direito a estar aqui Se você é a favor da vida Compartilhe essa mensagem que nós estamos te passando Porque às vezes Os propagandistas da morte Podem nos confundir Muitos inocentes dependem de nós A vida deles depende da voz profética da igreja Muitos dizem que a vida não está desenvolvida até certo mês Mas nós cremos Que a partir da concepção A vida já existe E na verdade Aquela pessoa já existia Nos planos de Deus desde a eternidade O Salmo 139 Nos versos 13 a 16 Diz Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo Porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes que qualquer deles existisse Queridos Nós temos que nos posicionar Temos que tomar coragem E nos posicionar Nós precisamos disso Vidas são vidas Nós entendemos a situação das mães Mas a propaganda do aborto Faz tudo parecer muito simples Muito fácil Vá lá Termine com tudo E acabou E o discurso Meu corpo Minhas regras Nosso corpo não é nosso Nosso corpo é do Deus vivo E o corpinho que está ali sendo formado Também é do Deus vivo E é tão interessante Nosso corpo e nossas regras Só servem para aborto Para promiscuidade Para prostituição Para uso de drogas Mas agora Que nós estamos vivendo tempos de coronavírus Não são meu corpo ou minhas regras Use máscara Ou a gente te pune de alguma maneira Faça o que nós estamos mandando Onde foi parar meu corpo e minhas regras? Está vendo? O argumento é totalmente falido Não é meu corpo ou minhas regras Outros estão envolvidos Outras pessoas estão envolvidas E sim Uma vida existe desde a sua concepção E sim O Senhor Deus é o dono de cada vida Quem deve decidir quando elas começam Quando elas terminam É o Senhor Deus Sim Nós entendemos a luta E a dificuldade de uma mãe De uma mulher Que possa ter sido violada Que possa passar por dificuldades Mas certamente Eliminar uma vida Não será o melhor caminho Que Deus nos abençoe Nos dê amor Para tratar com as pessoas Que passam por essa luta Nos dê convicção Para lutarmos Por aquilo que é certo E não nos rendermos A uma propaganda E que a graça dele E que a graça dele esteja sobre nós Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça Para defendermos aquilo que a Tua Palavra ensina E que nós cremos Que o Senhor nos dê amor Para lidarmos com aqueles que pensam diferente Mas que nós não nos encolhamos Ante a ameaça desse mundo Que tenhamos coragem De deixar a nossa opinião Ainda que censurados Talvez Ridicularizados Em outros momentos Taxados de fundamentalistas Ou o que quer que seja Se é que você é tão ruim assim Enfim Que o Senhor nos dê coragem Para Dizermos aquilo que é necessário ser dito Para falarmos a sociedade Que precisa ser dito Porque as pessoas não querem lidar Com as suas consciências e seus pecados Mas querem calar toda a voz da consciência Mas que tenhamos coragem De manter firmes nossas posturas Sim Somos a favor da vida Sim Nós nos preocupamos com a vida E sim Uma vida existe Desde que ela é concebida E já existe na mente do Senhor Muito antes disso Então Que o Senhor decida Quando ela deve começar E terminar E não um homem Por causa do pecado Que assola a humanidade Senhor Deus Toma-nos nas Tuas mãos E abençoa-nos E dá-nos coragem E que as pessoas Que são contrárias Ao que eu estou dizendo Possam refletir sobre isso Com carinho Que a graça do Senhor Esteve sobre nossas vidas Agindo de uma maneira especial Em nome do Senhor eu oro Amém Amém E que a palavra viva Transborde em seu coração Que a palavra viva Transborde em nossos corações E esperamos que este vídeo permaneça A gente sabe que o Youtube Tem mania de tirar do ar Censurar Dá strike E outras redes sociais também Quando o tema não agrada A eles Muitas vezes nós somos tirados do ar Quando o tema agrada É a favor daquilo que eles pensam Fica lá E a política Dos sites A política de uso Ela é muito flexível Dependendo de quem Diz E muito rígida Dependendo Da opinião De quem está falando Então Que Deus nos abençoe Espero não receber Nenhum strike do Youtube E que o canal Permaneça de perto Porque Apesar de até hoje A gente Quase não ter tratado Desses temas sensíveis Eles precisam ser tratados Que o Senhor nos abençoe Graça dele sobre nós Partilhe aí essa palavra Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Fortalece o canal com a gente E que o Senhor De fato derrame graça Você pode se perguntar Esse É um tempo de devocional Esse é um assunto devocional? Sim É um assunto devocional Nós precisamos ter Opiniões bem formadas E estar prontos Para dar razão Da nossa fé A todos quantos Nos pedirem conta Como diz o apóstolo Deus te abençoe A palavra viva Te transborde Te inunde Que a palavra viva Te transborde Te inunde Em nome de Jesus Abra o seu coração E receba A palavra viva